Olá pessoal, bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais e pelo portal carobaniz.com A gente fala aqui da BR-277, um trecho que fica próximo da Penitenciária Estadual de Cascavel Onde por volta das 7h30 da manhã um acidente entre este caminhão e um veículo utilitário aconteceu Resultando na morte do motorista do veículo menor Segundo os relatos do motorista do caminhão, que apenas sofreu ferimentos leves no rosto O veículo utilitário perdeu o controle quando seguia no sentido Curitiba Rodou na pista e acabou colidindo Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão passou pelo teste de bafômetro, que deu um negativo O veículo foi removido para outro local O caminhão ainda permanece aqui, também será guinchado pelos serviços gratuitos da concessionária que administra a BR-277 O motorista afirmou que não pôde identificar porque o motorista do veículo se perdeu na pista Porque ele perdeu o controle da rodovia e não foi possível identificar A Polícia Rodoviária Federal também registrou a ocorrência E a gente segue acompanhando a identificação do veículo O veículo estava no nome de Dilvo da Rosa Possivelmente a vítima fatal desse acidente, que foi encaminhada para o IMI O que foi?! IMI 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 Legenda por Sônia Ruberti